Vão sangue, eu vou soltar, eu confio em você! Eu ajudei o que eu tenho na sua dentro de força! O casamento do meu no sacado, numa hora grande que você chupou em uma forma de bagasse! Certa vez, a gente vai iniciar um progresso em uma cidade. Chegou uma irmã, a esposa do pastor presidente da igreja. Ela viu minha esposa de pé, que nós subimos para ministrar. Ela viu a sua cozinha. Ela passou quietinha, pegou minha mão e formou o papel. Lê e não fala pra ele. A esposa do presidente da igreja. Grande de Baraná. Baraná de Santa Catarina. Eu dei pra minha esposa ver que eu ia ministrar. E lá vai dizer que a igreja tem sugado o nosso peito. não teve tempo um para o outro. E meu esposo não tem tempo para a nossa família. Vai sempre. Os problemas dos companheiros da igreja têm extinguido do morro a gente mesmo do meu esposo. E hoje eu fico cansado. E não consigo apresentar a maior eficácia dessas palestras. Parece que meu coração se fechou. Para tudo que é falar. Já participamos de tantos congressos. Eu já acreditei em tantas mudanças. E hoje eu acho que tudo isso é teoria. Mas sem a prática a verdade não passa de utopia. Me sinto cansada. Não me sinto mais mulher, amida, amante, invejo. Me sinto apenas esposa de um passone pior. Uma serva do meu larga. Uma secretária executiva do meu marido. Olha o meu irmão. Casa de fachada. Entra na igreja. Depois do ensaio para Deus que eu presto essa pessoa na igreja. A esposa porque ele estava mais. Tem que ter administrado e empregado. Porque voltava para casa de um jeito. Perdeu até o humor. A alegria. O prazer. Aí as pessoas. Deus, o pai, o marido. Como quem não honra, não ama a esposa. Como é que Deus vai amar o pai e não enxerga? Se o pai e o marido não é exemplo é uma vergonha. Algumas vezes eu não vai barrar a gente no céu. Eu não consigo se aproximar de Deus. Tomo uma posição, uma decisão. Hoje vou voltar para casa diferente. Algumas pessoas. Que nós temos que mudar. Algum tipo de abusos emocionais. Humilhação. Isso é colocar para baixo. Pare de humilhar minha esposa. Pare de criticar teu marido. Na sociedade, elogios. Em casa, as críticas contra o Dima. Eu vejo esposa e marido na sociedade. Na igreja se chamava de visão do marido. Humilhar a esposa do marido. E os outros falaram. Meu Deus. Aí estão na igreja. Na sociedade. Elogie ela. Elogie ele. A minha esposa chega no salão de beleza. Fez a unha e fez o cabelo. Eu entro em casa. Ela começa. Tudo bem? Hã? Hã? Ele foi, sabe? Falar teu elogio. Seu cabelo ficou lindo. Suas mãos ficaram maravilhosas. Como você está bonita. Como você está linda. Elogios. O que você planta, você colhe. Você tem que plantar para colher. Agora você colhe. O que você plantou. O que você está colhendo hoje. É fruto do seu contínuo passado. Você plantou água. Rancor. Humilhação. Desprezo. Acesse. É isso que você está colhendo hoje. Quando volta com Jesus. Assuma sua responsabilidade. Insultos verbais. Ou falar palavrões. Voz alta. Quando começa escritos. Termina a inteligência. Um dia quando eu aconselhei o casal. Ficamos das onze horas até cinco horas. E a mulher começou a gritar. A gritar. A gritar. Vê por favor. Quando começa o grito. Acaba a inteligência. E Jesus não é surdo. Para você falar. Os seus problemas até agora. Eu vejo o casal. Quanto mais vida. Mais é poder. Mais autoridade. Lícias de casa. Os filhos. São burros. São idiota. São incompetentes. Não vai ter ninguém na vida. Maldições que você lança. Fazer essas profecias. De maldade. Você fala. Satanás pega ela. Ele não é Satanás pôr perdida. Querer quebrar as coisas. Isso acontece assim não. Quando brinca. Ninguém quebra. Dirigir em alta velocidade. Como um velho de entendimento. Isso acontece com os homens. Quando está brigando com o esposo. No carro. Ele começa a pisar. Os caras do elevador. Vou matar tudo. Vou bater o carro. Nem desiciar. Responsabilidades. Com cuidado com os filhos. Responsabilidade da casa. De um provedor. Forçar as relações. Quando a sua vontade. Eu vejo quando as mulheres. Que fazem coisas. Que não tem desejo. Não tem vontade de fazer. O desejo de um marido. Ou o vice-versa. Como essa mulher. Está cansada. Tanto afim. Não querem. Não quer fazer. Respeite. O desejo dela. Respeite o que usasse dela. Respeite os sonhos dela. Respeite os sonhos dele. Mulheres. Às vezes. São cansadas. À noite. Não têm intimidade. Com o marido. E o homem. Eu quero. 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 Sexta eonta Sessenta e oito anos. E ela falou sim. Eu não posso olhar para o meu marido. Porque a hora que eu olho. Eu quero ele. Eu não sou risco. Ele quer sexo. Eu não posso. E uma praça amarilha. E eu quero. Chega enesologique. Eu sou cansada. Eu souPAificada. Alguém conhece Biden quer reais também. E o brigo a paz. Ela mentir legitimately. Pessoalização. hostilização, no aguar, prejudicar, ferir, intercência, discriminação, ameaça, rejeição, vista, abandono temporário, sofrendo alguns que sempre, de forma como um abuso, se manifesta, algumas coisas a gente pode botar para casa, hoje a gente pode começar a ser cheio do Espírito Santo, a gente pode começar a acreditar no lugar de Deus, já estamos terminando, um dia, eu cheguei em casa, e vi, eu conto a dois aqui, em nome de Jesus, quero passar um vídeo, para exterminar a manifestação, preste atenção no homem, que ele, tinha atitudes, com o esposo, tinha gestos, com o esposo, ele achava que ele estava fazendo a resposta feliz, um dia, ele teve um encontro com o Espírito Santo, e ele decidiu voltar diferente, e mudar o estado da vida dele, esse vídeo, é como se fosse a minha história para passar, é como se fosse a minha história para passar, Eu não tenho ideia de dizer isso, você tem que explicar o poder de mim com tudo o que eu faço! Eu gostei disso! Se você não pode dar o respeito de direitos, manda pra mim! Isso é tudo que eu fiz, eu não quero nada! Eu sinto muito! Eu tenho sido muito egoísta! Nos últimos sete anos eu maltratei você com as minhas palavras e os meus amados! Eu andei em outras coisas quando deveria acabar com você! Nas últimas semanas, Deus te deu uma morte em você que nunca fez isso! Eu queria te perdoar! E eu espero! Eu oro! Para que você seja capaz de me privar também! Eu não quero viver o resto da minha vida sem você! Eu e eu amo! Eu e eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Amém. 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 Cristo Amém. 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 Amém.